Olá meus caros consultores, Chastro por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como um BI pode fazer a sua consultoria ser mais valorizada. Como você consegue aumentar a percepção de valor do empresário em relação ao seu trabalho de consultoria. Primeiro pelo ganho de autoridade. Quando você chega para conversar com o empresário e apresenta para ele uma ferramenta dessa, a percepção de valor que ele tem em relação ao seu entregável é muito maior. Ele sabe perfeitamente bem que um amador jamais teria acesso a uma ferramenta poderosa como é um BI. Aqui o Easyway entrega 18 indicadores de desempenho a partir da DRE e do balanço gerencial. O cliente tem uma visão de raio-x de todos os números da empresa dele. Ele aprende a conversar com os números da empresa dele. Produtividade do time, liquidez geral, liquidez corrente são três grupos de indicadores. Indicadores econômicos, indicadores financeiros e indicadores operacionais. Com isso, você permite ao empresário trabalhar com metas claras para cada um desses indicadores e avaliar esse desempenho mês a mês, gerando para você recorrência na sua consultoria. É muito comum, com empresários, às vezes, para tomar uma única decisão, terem que imprimir dezenas de relatórios lá no sistema que ele utiliza e passar a noite inteira fazendo contas em cima desses relatórios para tomar uma decisão. Enquanto que com o BI você consegue apresentar para ele um painel de indicadores, onde ele, em dez segundos, consegue enxergar toda a empresa dele em números, todas as ineficiências, todas as ineficiências. Um outro ganho que o empresário tem é a possibilidade de tirar a pessoalidade nas reuniões de feedback com o time. Quando o empresário aponta alguma ineficiência para os seus colaboradores e ali ele reclama daquela atitude, daquele comportamento, é comum que o funcionário leve aquilo para o lado pessoal. Ah, o chefe está pegando no meu pé. Ah, ele implica muito comigo. Ah, isso aí é só comigo. Não. Quando você tem uma ferramenta dessas e discute com o time e a partir de números, estabelece metas a partir desses números e acompanha esse desempenho mês a mês, nas reuniões de feedback, você está discutindo ali uma performance, você está discutindo ali um número e aí o funcionário, o colaborador, ele não leva a coisa para o lado pessoal. Esse é mais um ganho que o empresário tem em relação ao seu serviço, em relação à sua entrega. O nosso sistema hoje, ele está disponível para todos os membros da nossa comunidade. Todos os consultores que fazem o nosso programa de formação entendem como que funciona o nosso BI, tem acesso à nossa ferramenta e ativa clientes dentro da plataforma, gerando ali, a partir do plano de contas do cliente, todo esse painel de indicadores e gera ali um ganho de eficiência para o empresário, aumentando muito a percepção de valor em relação à consultoria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor sobre o Easyway, você pode me acessar, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou então na descrição do vídeo tem um link que te leva direto para a página oficial do meu programa. Lá tem informações completas e tem lá meios para você me acessar e tirar dúvidas aí sobre como que o Easyway pode contribuir com a sua consultoria, agregando valor, tornando a sua consultoria mais valorizada. Então, hoje era isso, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.